Boa tarde a todos. O tema que eu trago hoje vem em função de parte da pesquisa do meu mestrado em 2015 e que aqui eu chamo de invisibilidade da pesquisa clínica no Brasil, considerações a partir de fontes de informação em ciência e tecnologia. A utilização por esse termo invisibilidade vem no sentido de tratar a pesquisa clínica enquanto um conjunto de práticas científicas que muitas vezes existem, se desenvolvem, ocorrem, mas não são visualizadas, compreendidas, acessadas, dada essa invisibilidade. Então, para contextualizar um pouco, eu falo sobre o meu lugar de fala. Minha graduação em arquivologia, atuo também como profissional, como arquivista, mas já na pós-graduação ocorre uma transição, meu interesse vem sendo muito em função dos estudos da ciência, que é uma área preocupada com a produção do conhecimento no sentido de uma construção social, dos atores envolvidos, dos relacionamentos, as políticas. Então, esse trabalho que eu desenvolvi no mestrado foi uma análise da produção de conhecimento em pesquisa clínica, especificamente uma rede chamada Rede Nacional de Pesquisa Clínica. Então, embora eu seja arquivista, a minha perspectiva nesse trabalho é não de um profissional que faculta o acesso, mas de um pesquisador em formação que busca obter acesso sobre a pesquisa clínica. Então, é importante frisar isso para compreender um pouco melhor essa minha proposta. Então, o que é a pesquisa clínica? Ela é uma pesquisa que envolve seres humanos, participação de seres humanos, para avaliar os efeitos, sejam de medicamentos, cosméticos, equipamentos, diagnósticos. Então, onde os sujeitos envolvidos, chamados sujeitos de pesquisa, eles recebem essa terapia experimental de forma que evidências científicas sejam obtidas para saber se são terapias que podem ser usadas, podem ter o uso humano. Então, aqui é um quadro que apresenta as principais etapas de uma pesquisa, até a inovação e produção de, aqui no caso, um medicamento. Ela começa com a pesquisa com animais. A pesquisa clínica é subdividida em quatro fases. Cada fase é um estudo específico. No primeiro, um público menor, saudável. Tendo encontrado evidências sobre a tolerabilidade dessa substância, ocorre a fase 2, com grupos enfermos, de pessoas enfermas. E, na fase 3, uma população um pouco maior. E, na fase 4, essa população ainda se amplia e o remédio já é comercializado, mas ainda é monitorado efeitos adversos e quaisquer comportamentos adversos. Para contextualizar um pouco o caso brasileiro, ocorre a ampliação da pesquisa clínica no Brasil, principalmente no início do século XXI. Um dos fatores é a condição da população brasileira ser uma população de variedade étnica, de variedade climática do país. Isso interessa aos estudos clínicos, porque consegue reunir um grande conjunto de pessoas diversas, que só agrega valor ao estudo. Então, os grandes laboratórios internacionais realizam pesquisa clínica aqui, pelo fato da população. A questão da legislação também ser um pouco branda em relação aos países desenvolvidos faz com que o país receba muitos estudos clínicos. É uma área estratégica para a inovação científica, porque, nesse quadro anterior que eu mostrei, ela é parte central para a obtenção de evidências científicas. E também é um estudo que subsidia tomadas de decisões, inclusive no SUS, seja na compra de um equipamento ou medicamento mais barato, mais eficaz, menos invasivo para os pacientes. Então, é uma área estratégica, tem o seu crescimento a partir de 2005 com uma política do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia de indução de estudos voltados para essa área e, consequentemente, uma ampliação de atividades no Brasil e de dados produzidos a respeito desses estudos. As principais representações desse estudo são o protocolo de pesquisa clínica e o registro de ensaio clínico. Falando um pouco do protocolo, que está aqui à esquerda da tabela, ele consiste em apresentar toda a proposta de estudo clínico a ser realizado. Ele é submetido às agências reguladoras e agências de fiscalização, aqui no Brasil, Anvisa e Conep, para que seja observado se ele infringe a segurança dos sujeitos de pesquisa, colocam em risco. Sendo aprovado, então, sim, o estudo é conduzido, o ensaio clínico, e registrado em uma plataforma de acesso público. Aqui no Brasil temos a Rebec. Essa tabela apresenta os principais dados apresentados por essas formas de registro. mas o que ocorre? Tendo uma perspectiva de entender a produção do conhecimento como uma construção social, tomar esses dados isoladamente, eles não são a pesquisa, eles, na realidade, são representações de uma pesquisa. Então, para nós termos um entendimento mais ampliado, integral, de todo o procedimento da pesquisa, entendendo a transparência, não só como resultados, mas como esses resultados são construídos, então, é esse enfoque que eu utilizo. Avançando um pouco, a minha questão é se outras fontes de informação, além dos protocolos e dos registros, podem revelar essa visão mais integral e sistêmica. O método que eu empreguei foi a coleta de dados em página da internet, de agências de fomento, diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, plataforma LATS, realizando uma análise quantitativa e qualitativa. Aqui é um pouco o percurso da minha pesquisa, na questão das agências de fomento, diretório dos grupos de pesquisa, buscando pelos nomes dos pesquisadores, plataforma LATS também, em relação ao nome desses pesquisadores. e aí os resultados. Ocorre uma falta de padronização quanto à divulgação desses resultados. Em alguns editais, é fornecido só o nome da instituição e do pesquisador, em outros editais, só o nome da instituição e em alguns instituições, o nome do projeto. Aqui, aqui eu falo um pouco mais dessa invisibilidade. em relação aos grupos de pesquisa, somente 37% dos pesquisadores informam suas atividades no diretório de grupos. 10% não possuem qualquer relato no diretório de grupos de pesquisa. Sobre o nome desses projetos de pesquisa, na plataforma LATS, só em 49% dos casos. Então, minhas considerações finais são que a transparência nós devemos olhar num sentido mais amplo, essa invisibilidade, no caso da pesquisa clínica, ocorre de forma sistêmica, tanto nos editais, quanto no relato dos pesquisadores na plataforma LATS, diretório do grupo de pesquisa. Isso é um problema cultural, reflexo também de ausência de uma política de informação que consiga condicionar melhor a forma de representar esses dados. E, por final, eu deixo uma auto-reflexão para nós, enquanto pesquisadores. Muito debatemos sobre a ciência aberta, a ciência cidadã, mas olharmos também para a nossa pesquisa, o que nós produzimos, será que nós temos facultado o acesso, temos permitido, temos descrito de uma forma lógica, qual a implicação do nosso trabalho. Então, com isso, eu finalizo agradecendo a atenção e me desculpando aqui por ter me estendido um pouco. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.